Muito obrigado, ouvinte, você, minha amiga, pela companhia, na sua, na nossa, Nova Brega FM. Nova Brega FM. Chegamos ao fim de mais um programa Love Night. Agora, deixo vocês com Robson Carlos, o motoqueiro do amor, em Virilhame. Perdoa pelo mal que te causei, eu sei que fui fiel contigo, eu sei. Mas fiz só pra chamar tua atenção, pra você vir me dar uma lição. Por isso peço que mais uma vez, meu bem, castiga-me, humilha-me, virilha-me. Por isso peço que mais uma vez, meu bem, castiga-me, humilha-me, virilha-me. Para os outros, juro que não contarei, que eu gosto de apanhar de ti, eu sei. Mas surra de amor me dá tesão, já não consigo mais viver sem essa emoção. Por isso peço que mais uma vez, meu bem, castiga-me, humilha-me, virilha-me. Na rua todos falam que eu errei, confesso nunca me regenerei. Mas não me canso de te provocar, te chifro até você me castigar. Por isso peço que mais uma vez, meu bem, castiga-me, humilha-me, virilha-me. Por isso peço que mais uma vez, meu bem, castiga-me, humilha-me, virilha-me. Por isso peço que mais uma vez, meu bem, castiga-me, humilha-me, 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 humilha-me. Por isso peço que mais uma vez, meu bem, castiga-me, humilha-me, 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 humilha-me. E aí